Alexandre XRE300 saindo aqui da cidade de Piranhas e fazendo aquele continuando o bate-papo sobre a VES650 como é que é a VES650 então se você chegou aqui agora assista o vídeo anterior e daqui para frente eu continuo de onde parei eu estava falando da um breve comparativo entre a VES650 e a VES1000 que com relação à potência a VES650 é suficiente para passear e viajar já se você experimentou a VES650 e achou o conforto dela insuficiente a VES1000 é muito melhor porém o custo aumenta exponencialmente conforto nas viagens as duas tem a VES1000 mais aí vamos voltar aqui para a VES650 é a mola do acelerador é uma mola forte então aí com 200 km você já tá com a mão com o punho doendo com os esforço que você mantém aqui acelerando a não ser que você seja um atleta faça certos exercícios que tem essa musculatura aqui muito muito resistente aí você talvez nem sinta mas a maioria vai sentir aí para compensar isso eu comprei essa pecinha aqui ó aí você descansa a mão aqui e não faz tanto esforço para acelerar aí isso resolve baratinho essa peça vende no mercado livre fácil de instalar é flexível é só encaixar ali colocar na posição adequada você achar a melhor para você e show resolvido esse problema mas já sabe que existe né que é comum na maioria das motos sem cansar no na em longas viagens já a VES1000 Tura não tem esse problema porque o acelerador eletrônico e você pode ajustar aí o set point de velocidade e não precisa ficar acelerando a moto vai sozinha falando em molas é a embreagem o seu motor de 69 cavalos seis quilos e meio de torque ele precisa que as molas da embreagem sejam mais resistentes e eficiente né para evitar o a embreagem patinar e aí no trânsito urbano isso aí incomoda o que no trânsito urbano você vai usar muita embreagem e chega cansar o o punho de tanto apertar e é pesado já nas viagens não porque você tá o tempo todo quase o tempo todo na sexta marcha já a VES1000 se você quer mais conforto e pode ter uma a VES1000 tem a embreagem assistida e é bem molezinho é uma manteiga mas voltando a frisar que o custo de uma moto dessa é um o custo da VES1000 é outro bem diferente muito diferente e se para você não é problema esse custo então a VES1000 é uma indicação porque o conforto é maior na suspensão no banco que ele é mais largo inclusive principalmente para o garupa aí digo conforto, suspensão, banco, embreagem, molezinha, acelerador eletrônico então são itens de conforto que a VES1000 dá show, dá show velho não sei nem dizer de bola né, é show aí no caso estou falando da VES1000 Tura aqui a Tura é para quem quer viajar e aqui eu estou falando de viagens então as Tura são as que eu indico tanto a VES150 quanto a VES1000 você pode perceber aqui que eu estou a média de 100 km por hora se você estiver viajando sozinho aí você pode andar aí a 150, 160 quem vai dizer aí a velocidade é a sua percepção de segurança o ideal seria andar no limite da via mas em locais que não tem pessoas perto, locais desertos vou dizer desertos né, zonas rurais você pode até acelerar um pouquinho aí tendo cuidado com os animais na pista né em zonas rurais tem os cabritos né, os bodos que podem atravessar as ruas, gato, cachorro que paisagem bonita vou chegar mais perto aqui para eles não pensarem que eu estou segurando aí aqui a coleta dá uma esticadinha o motor está nem aí e a parte vermelha do giro do motor começa em 10.000 rotações por minuto e aqui eu estou a 104 km por hora ligeiramente abaixo de 5.000 rotações por minuto então é um motor que tem fôlego e não tem problema de você rodar aí a 6.000, 7.000 RPM o torque são 6,5 kg nessa versão aqui 2018 Vs650, torque muito bom as ultrapassagens são eficientes e precisas precisando de aceleração a moto tem a iluminação dela eu acho boa mesmo sendo faróis com lâmpadas halógenas são muito bons, são muito bons eu experimentei a CB500X com farol de LED não gostei da luminosidade o meu amigo que emprestou a moto eu comecei a comentar com ele ele também compartilhava da mesma opinião ele também não gostou do farol e eu gostei desse aqui agora logicamente numa estrada de asfalto chovendo a noite não existe farol bom todo farol vai ter uma baixa eficiência comparado com a pista enxuta é o Garupa nessa moto aqui a minha Garupa não gostou muito ela gostava mais do banco da XRE aí eu procurei entender o porquê a XRE o banco do Garupa ele é plano já essa aqui o banco do Garupa ele é curvo ele tem uma ondulação no meio aí eu com a moto em casa no cavalete no descanso lateral eu subi no Garupa e fiquei lá sentado experimentando parado né a moto parada e percebi que a medida que o tempo vai passando aquele aquela curvatura do banco vai incomodando é realmente e já a Versys 1000 o banco do Garupa é plano então tá aí o porquê algumas pessoas se incomodam com o banco a parte traseira do banco da Versys 650 logicamente dependendo do biotipo da pessoa uns não vão perceber incômodo e outros vão por exemplo a Maristela que tá lá na frente ela é bem forte e ela não sente incômodo mas todas as outras pessoas que eu procurei saber sentiam um certo tipo de incômodo na Garupa isso pode ser resolvido ou você fazendo um banco Comfort não é tão barato ou você comprando no Mercado Livre, no AliExpress, onde quer que seja almofadas em gel aí fica a dica do Pedro do canal Laranja Mecânica ele tá usando aí umas almofadas em gel que na CB500X que valorou muito, muito, muito conforto o pessoal da Garupa também usava aquele almofada inflável aí ajusta a quantidade de ar na almofada para ficar ideal para pessoa então são paliativos que resolvem, melhoram bastante esse inconveniente então eu vou, o vídeo não fica longo, eu vou fechar esse vídeo aqui e se você quer continuar conversando sobre a, ouvindo sobre a Versys 650 a gente continua no próximo vídeo aproveitando aqui o passeio saindo de Piranhas para a gente conversar um pouquinho sobre a Versys ok? até o próximo vídeo o próximo vídeo